Ai, ai, esse é BH ou sua filha de uma puta Vai tomar no cu porra É a igrejinha caralho, é a serra Vai se fuder Aqui no serrão, é o bloco do bambu De glock adaptada e na face a juju O bonde do R15 sempre anda bem trajado De cabelo na régua, como o back bem bolado Maladeza sim, mas mala de bandido Sei que tu adora vir transar com o envolvido Só não se apega, nem fica apaixonada O bonde do DJ só te dá uma noite estafada O bonde do DJ só te dá uma noite estafada O bonde do DJ não te namora, só tarada Aqui no serrão, é o bloco do bambu Aqui no serrão, é o bloco do bambu Aqui no serrão, é o bloco do DJ só te dá uma noite estafada